Tudo do idoso Não é, Doutor? Protegidos vocês, não é? Você já viu a... É bíblico isso, não é? Porque você se torna criança Eles se tornaram criança Se torna criança Se tornam sim, os idosos se tornam criança É bíblico isso, vó É bíblico Não, 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 não tem idade pra isso não Não, assim Assim, gaga a senhora não tá Ele... Tá longe ainda, tá muito longe Ele vai tratar a senhora como uma... É A menina aqui Isso Vai tratar a senhora como uma... Uma criança Idosa, uma criança idosa Uma idosa que já... É uma idosa que já se tornou criança Quantos... Vai assim, não, assim Não precisa ter meia nova ali 70, 65 Ser tratado com uma criança Eu não estou aqui nem criança, não Tem que tratar com uma criança sim É, vó Criança recebe mais amor, mais carinho Ou você não quer amor e carinho Eu paro da beijo também Abraço, carinho Ela... Eu falo porque isso aí é bíblico Você se torna criança Você se torna criança É meu bebê Agora... Se você quer o reino dos céus Você quer o reino dos céus Você quer uma criança aí Aí? É um idoso Aí? Uma pessoa idosa que morre Ele é uma criança É uma criança porque... Dona Lourdes, legal isso que a senhora trouxe Se você quer o reino dos céus É, se torna como uma criança Ah, se torna como uma criança É uma criança de novo Porque ele cresceu Ele teve os pecados deles tudo Então quando eles se tornam já idosos Eles se tornam diferentes já assim A cabeça dele não é mais daquela tempo passada É só isso Balada, bagunça, tudo Não Ele já tem mais outra mente Pode ver Dona Lourdes, ela já não gosta muito de bagunceira Não gosta? Ixi, Dona Lourdes Ela já é mais assim A coisa é séria Então a pessoa vai se tornando uma criança Ela pequena Não é a criança já bagunceira, não A criança é pequena Então É, Dona Lourdes A Dona Lourdes está falando que é verdade aqui, viu? É verdade É verdade Eu falo isso aí Bença, vó Eu assisti muitas, muitas pessoas assim, adultas A minha avózinha mesmo Era uma criança Eu lembro dela Isso daqui é um bebê, né? Não é criança não, ó Criança tem oito, nove Isso daqui é bebê Dois aninhos, seis meses, ó Olha a velinha dela de bebê Eu vou trazer um cheirinho que eu ponho no meu filho E vou pôr na avó assim, ó A minha pé tá mais feia do que a dela Um cheirinho É uns negócios de cheirinho, né? Um cheirinho de neném É, tem uma Um cheirinho de neném